Ah, saiu Saiu o efeito Volta Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim Vamos no vídeo de hoje Eu vou fazer um dia com O Fruited BB Do Snapchat Então espero muito que vocês gostem Deixem o like pra ajudar E é isso E se inscrevam aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Vocês vão passar um dia comigo Com esse fio Você é louco cachoeira Fica muito fofinho gente Então espero muito que vocês gostem E vamos ao vídeo Bom gente Eu tô aqui no meu quarto Eu tô com A minha irmã Não sei se você dá pra ver ela né Mas tudo bem A hora que eu for fazer uma coisa Eu chamo vocês tá Por enquanto eu vou tá aqui Deitada Aqui no Na minha cama E daqui a pouco Saiu Saiu o efeito Volta 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 É muito Tipo gente É muito estranho Esse efeito Tipo Não é estranho É que tipo É muito da hora Esse efeito Gente Gente Adivinha o filme que eu tava assistindo O diário O diário da princesa Gente Tipo É muito da hora Vocês não tem noção Tipo Ai gente Fica muito fofa Com esse efeito Vocês não acham É uma bela Mamã Mamã Gente Agora eu tô assistindo Mais um filme E tipo A hora que eu fazer Alguma coisa importante Eu venho gravar Pra vocês Tá bom Bom gente Eu vim terminar Esse vídeo De noite Então eu espero Muito que vocês tenham gostado Agora é de noite E eu vim terminar Esse vídeo Agora Gente Para de bater aí Então eu espero Muito que vocês tenham gostado Beijo pra vocês E Deixa o like Se inscreva aqui no canal E me alombra Uh 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 Tudo se a insônia Uh 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 Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível